Ontem havia muita coisa para ver, mano. Desculpa. Mas eu hoje vou ver as vossas cenas. Logo ao início da stream. Na stream da noite. As reacts é sempre à noite, mano. O que é que aconteceu, Madarence? O Madarence levou aqui uma borrachada do cavalo e eu vou levá-lo ali à doutora. Quer que eu o leve, homem? Então leve-o lá, você tem um cavalo, é mais rápido. Ponham-o aqui. Obrigado. Ah, nada. Tom, Madarence, estás sempre em problemas. O que é que é, Vegas? Cura-te, homem. Aquele sacanado, aquele cavalo, caramba. Ainda vou-lhe dar uma espécie de droga também. Só por causa de ele me dar uma patada. Eu já estava mesmo à espera que fosse acontecer uma coisa do género. Ainda por cima está a chover. Ele deu-me um patadão, nem vintage. Eu vou-lhe agarrar. Tu vai ver. Eu não estou mais fino na minha fala. Vou-te-me a caçar como a caça. Caramba. Mas que cavalo é que era? Era de quem? O meu cavalo, o meu cavalo. O cavalo era aquele que estava ali atrás. Era. O banana preta. Banana. Olha lá, olha lá. Olha o outro canal. E já vou-lhe dizer como é que... Já está melhor? Olha, sou sacana. Já, já se sente melhor. É? Obrigado amigo. Nada. Agora lá. Está quieto. Está quieto. Não mexas num cavalo. Está quieto. Eu vou lá. Sai cá. Sai cá. E... 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 Está calado. E grato. E grato. Tenho que acalmar o cavalo. E grato. E deixo-te tudo. Tenho que acalmar, não vejo que ele está nervoso. Calma-te caralho, então Monta-te lá no cavalo agora Para de bater no cavalo Musculo, musculo guê Acalma o cavalo Passa-lhe a mão Pode passar a mão, oh caramba Faz mais calmo, banana Tá mais calmo, banana É exato também, calmo bem, banana É exato também Bem, tens arco e flechas Afirmativo Tenho que ir buscar a munição Vens comigo, anda Manda-me Estás a ver alguma coisa Eu estou, o que é? 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 Prata Sim O que é? Tu ouvi valses Ouvi valses? Vou reparar, você já andaste na pinga outra vez Estou sempre posto no meu irmão Já vou reparar Anda 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 Olá amigo Boas, boas Preciso de ajuda? Não, não, obrigado Então o que é que está a fazer aqui dentro da minha loja? Diga, diga O que é que está a fazer aqui dentro da minha loja? Vim aqui dar um olhinho Ah, veio dar um olhinho dentro da minha loja Sim, sim Então por acaso não é esgatando Oh Amigo Não ouvi a falar consigo Peço desculpa, não ouvi-me Andaste no gamaço? Não, não, não Oh homem Você jura Você jura Que não estava aqui dentro a rolar? Juro, juro Apajentas 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 Então o que é que esteve a fazer? Diz que foste Diz que foste Diz que foste Fui ali falar com o homem Diz que foste Agarra ela Agarra ela Agarra ela Agarra ela Depois vai fazer para a muita da morte Tu também Vamos levá-lo ao xerife Vamos levá-lo ao xerife Depois há a muita da morte O que é que é a muita da morte? A muita da morte A muita morro já Então o homem está-me a assaltar a loja Ah talvez, isto é uma falta de desrespeito Vamos embora Já vi Já vi Já vi Caem no gajo malta O gajo é completamente de ilusão Vens comigo até ao xerife Isto deve ser um daqueles índios selvagens Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não está fechado O xerife não deve estar aqui Bem, olha vou largar aqui Eu não estava a roubar amigo, juro Amigo, você vai ficar aqui No chão E esperar que o xerife chegue Está bem, está bem Pois o xerife lá Há de saber o que fazer consigo Olha o xerife Olha o xerife Olha o xerife Oh, 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 banana Oh caramba É pá, queres vir o meu cavalo Oh caramba, oh banana É pá, oh madarence Controla o cavalo homem Olha o xerife Olha o xerife Olha o xerife O xerife Vês comigo Vamos apanhar aí umas coisas Oh caramba Já se vai começar Oh caramba Boa tarde Deixa-me ver quanto é que são as setas Espera aqui por mim Um dólar Flecha normal Porra é um dólar cada flecha Não me lixem Andas a ser roubado para a tua própria loja Espera lá Dá-lhe Dá-lhe Fica aí Não saís daqui Não saís daqui Não saís cegara Grande abraço Obrigado fella É um voeiro que não se vê nada Uma vez extra Fis que se sentiu Peraí Não saís daqui Então é blurred Gai Abero Ah, isto dá mesmo... Ah, dá 5, ok Ok, 15 já está bom Prata Diz O que estás a fazer há tanto tempo? Pera lá Olha o Andy, está aqui outra vez Olha o Andy, ah Está a fugir É Onde é que está? O Andy está para quê? O Andy anda para quê? Oh Andy, onde está a rua? Não tenhas medo O que é que está a fazer mal? Onde é que ele está? Sai daí Sai daí Anda cá Anda cá Meste Meste Não faça mal Sobe para o cavalo Não faça mal Vai, não faça mal Vai, não faça mal Vai, não faça mal Vai, vejo connosco agora Não faça mal Eu não roubei o seu negócio Faço a mínima ideia Como é que este gajo se soltou Mas Deve ter alguma perícia Vem, vem Vou periciar Vem Vamos, Madeirense Anda comigo Eu não roubei nada Afinal, aquela Pistolemon não é Pá, tu me escarraio Tipo, isto não é o mesmo tipo de coisa, meu Bem, Madeirense Anda Vou-te mostrar a nossa menina A menina? Sim Serve para este tipo de gajo Eu não roubei nada Eu não faço isso Anda cá Fica aqui com ele Não deixe fugir De pistola Não é de revolver Não é de Pistola Está calado Como não vi lá a revolver Já calhar é doar Ora aí está ela É para mais um Um deles já foi Que eu tenho lá Que eu tenho que o Prota vai dar conta deles O Prota vai matar os Toads Estou na espera Um deles já ficou ali estendido Eu não roubei nada Eu não roubei nada Eu julgo Anda cá Esse cabo Prota decide errar Confia em mim E porquê que andava Não vou escolher outra vez a loja Eu não andava Vou escolher outra vez a loja Eu não andava Vou escolher outra vez a loja Eita Ganda Carroça Tens uma faca Não, não Porra, pá Espera aqui com ele Está bem Quietinho, ah Pois é que vou ter que comprar uma faca Eu não sei porque é que perdi a minha faca Não faz muito sentido Visto que eu tinha uma Como é que és gigante Estás bom? Não percebo porque é que perdi a minha faca Ah, porra Ah, eu tenho 2 dólares Que estupidez Vou comprar um Sei que tinha que ir ao banco Não tenho nada a comprar Eles devem me ter tirado Deve ter sido o gajo que me tirou Bem, deixa-me cá cortar aqui uma perna a este gajo Uma perna? Ok, índio Entra na carroça Rápido Lá para dentro Deixa-me trancar isto Bem, Madeirense Afinal temos outro Outro trabalho Sobe aqui para cima É pelo outro lado animal Não entras aí dentro Vem comigo cá em cima Agora tens que fechar isso Queres ir aí com ele Para ver se ele não foge Sobe Bom, temos um longo caminho pela frente Espero que saibas Onde é que vamos? Vamos levar o índio para o sítio dele Ok, pode fazer-me anéis, não é? A estrada somos nós que a fazemos Madeirense Não sei o que faz tão poeta Não sei o que faz tão poeta Ai, não me façam mais Indio, de que tribo é que tu és? Eu não tenho tribo Ai, minha da sua Ai, ai Ele se juntou o teu canal Está tudo bem Bem, deixa-me só ver Qual é o sítio mais rápido Para Valentine Um índio sem tribo É como um homem sem história Vamos parar Está escuro? Ah, isso é normal Estar escuro Bem, isto diz-me que o melhor caminho é por esta estrada Portanto, vamos por lá Índio, o que é que estavas a fazer na loja? Tens a verdade? Índio Oh! Acerto Vê lá se ele está vivo Oito, tu queres ver que ele já Que ele já Oh, caramba Deixa-me verificar Ele está aí dentro Ele está aí Ele está aí Ele está a fazer uma manobra de invasão Para paga pela refugiaire Estás bem? Não, bati-me a cabeça Ok, então deixa-te estar aí sossegado Bota a cama se está bom Vamos embora Anda Fecha isto Fecha isto deste lado Ah, pera Deixa-me puxar Ele também não vai sair em andamento Acho que não é porra Ai, ai Ainda, Manel Ai Vá, fecha Do outro lado Do lado esquerdo Oh, caramba É, é igual um monte de história Oh, homem Cuidado Oh, amigo Você vai andar Já com a carroça Já Oh, mano Prata Tem que a mão Só me passa por sangue Oh, caralho Pus uma foda Sem nada Porra Porra, meu Eu estou sentado Olha A porta está aberta Mas o que é que está a passar Que eu estou a ouvir Tipo Merdas no server do TS Não era suposto ARA ARA Tranca isso Ah, não estamos ARA Está com a carroça complicada Não vai, janeiro Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Ai, Deus Vamos embora Cuidado Cuidado que este aqui é apertado Agora, aquele pesca já teve caminhos bastante apertados Vamos ter que levar o homem Para a reserva Para a reserva? Sim, eu conheço bem aquilo Defendi aqueles índios durante muito tempo Lembras-te de eu ter contado? Que em tempos já fui um índio Pronto Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Ai, Jesus Índio Olha, está a nevar Que bonita Já não nevava por estas paragens há muito tempo Estão pesais Estão pesais Que nós não temos de estar aqui Ok, macuda Deixa-te estar, homem Nós estamos para ajudar Tu é que ainda não sabes Olha que lindo Está tudo cheio de neve Já viste? Madeirense Está lenta, está lenta Está lenta Olha, isto diz para atravessar o lag aqui Estes mapas, pá O comboio passa aqui em cima, sabias? Vão recrutar o índio Não, acho que não Não estamos com essa ideia Ah, caramba, vá com a máguia Como eu te estava a dizer Eu fui índio durante muito tempo Portanto Ainda me lembro Bastante bem Como se fosse ontem, não é? Sim O sítio onde este índio está mais seguro É na reserva Com os outros índios Amarrado na parede Na cidade Vão-me pegar nele E vão-me matá-lo Infelizmente Qual é o teu nome índio? Responde Eu chamo-me Javier Um índio que se chama Javier Já viste? Qual é a tua história? Temos tempo até lá chegar-me Epá Eu fui incriminado pelos meus primos Num assassinato que eu não conto O assassinato de quem? Da minha tia Os teus primos mataram a tua tia E eu fui incriminado Bem, que história é triste Deixa lá índio Agora não precisas te preocupar Vais para a reserva E lá ficas seguro Eu não me faça mal Eu não lhe roubei nada Eu não vou fazer-te mal, homem Se quisesse ter-te feito mal Já tinha feito Confirme-se Uma vez havia uma de prata Arrancaram um olhadão zarolho Veio com meus olhos Esquece o que ele diz Não é que has falado daquela vez Que andaste à porrada com a moneda E perdeste É a mão de prata Isso nunca aconteceu O que é que tens que inventar Essas histórias Ah, inventar as histórias Estás envergonhado Que estás naquela companhia De um envio E não que és que eu sábio Paramba Valentine Que bela cidade 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 Quais é que são as memórias Chegaste aqui há dois dias Exato Não me traz memórias Nenhuma Vamos embora Como é que é Borges Todo junto Este sítio é lindíssimo Eu hoje me abençoo Mas tu acreditas em Deus índio Eu acredito Mas supostamente os índios não É não É não Você não conhece a história dos índios Oh meu caramba Está a mandar postas da pescada Oh caramba Eu não admitiava Bem vamos parar aqui um pouco em Valentine Au porra Eu nunca soubesse de saltar desta Pois não Olha vou-te mostrar como é que se faz Oh caramba Ai Ui 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 Já está Levanta-me homem Estás aí a chefe fardar na lama Parece um porco É um sueño Levanta-te Não consigo Levanta-te sueño Cucuzi Pega na rota Na tua rata Não consigo Não consigo Caraca Foda-te O que é que se passa? O que é que aconteceu? Vou ficar com a relação Maderense Maderense Oh velho de Deus Matei-te Eu não mexi puto Precisam de ajuda Precisam de ajuda Oh índio Sai da carroça Isto está aberto Tira a carroça de cima de nós NÃO Para trás índio Ai o meu braço Tá bom deixa de estar aí Eu estou a carregar no game Isto não faz nada Levanta-te Levanta-te Não consigo Levanta-me tu Cuidado Está quieto Madeirense levanta-me O que estão a fazer pelas minhas terras Ai valha-me Deus Oh caraba Oh caraba Levanta-te Levanta-te Não consigo estúpido Eu não consigo Estou a ter uma convulsão Ai Não me consigo levantar Mante prata O que estáis a fazer aqui Ai Não senhoras Eu vou explicar a você Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu já estou ali Amigos Rapidamente A sair daqui JÁ Os dois DINAMITE DINAMITE O gajo atirou-me com o dinamite para os pés. Isto é o Gemsman. Ai! Os cavalos! Não! Eu roto vocês todas! Todas! Eles estão a fugir! Vou levar este cavalo! Aguenta-te aqui! Eu rendo-me! Eu rendo-me! Baixa a arma de uma! Baixa a arma de uma! Ah! Madarence! 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 Não faças nada! Deixa um monte de prata caralho! Vamos embora um monte de prata! Ai! Eu levei um tiro no pé! Mão de prata! Aguenta-te-me! Aguenta-te-me! Anda! Vamos embora! Deixa o homem! Deixa o homem aí! Para que eu ainda tenho armas! Eu tenho que perder! Deixa o homem! Deixa o em paz! Não leves isso que isto está registrado estúpido! Eu não devia ter feito aquilo! Porque ele agora lixou-se! Deixa-me ver se ainda consigo chamar a carroça! A carroça está ali! Eu acho que tenho que me afastar! Estou tudo fodido! Velha-me Deus! Puto! ... 9... 8... ... Vai-te embora! Vai-te embora! Corre! Não temos carroça! Vai-te embora! Sai! Vai-te embora! Agora deixe o cavalo! Anda, rápido! Estou cansado! Não sei, nunca tinha visto aqueles homens por aqui! Anda! Anda! Estavas continuamente em cima da gente? Param-me, só vai! Se não fosse santo, já estava a fazer as pelancinhas! Onde é que foi o índio? O que foi o índio? O que foi o índio? O que foi o índio? Oh caramba! Woody! Bananas! 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 Olha, banana! E Woody? Foda-se! Anda! Quero-te mostrar um sítio! Vem comigo! Anda! Como é que é a polícia? O que é que estás para aí a dizer? Anda! Quero-te mostrar um sítio! Fiquei sem o meu chapéu, porra! Mas não sei! Tu espetas uma seta na cara do homem assim! Ele ia-te matar! Ele tinha uma arma! Não viste que ele tinha uma arma na mão? Ele ia-me matar de qualquer das formas! Ele só creu que nós fôssemos embora! Pois, mas isto... Há a lei do Fora-Leste! O primeiro que se sacar da ficha para fora que mata! Eu acho que ainda não estamos seguros aqui! Anda! Vamos estar! Ficamos sem a carroça! Ficamos sem a carroça! Temos que voltar a Valentine para recuperar a carroça! O que é? Queres voltar para trás para apoiar aqueles malucos que eu escondei na mente? Claro! Você já reparaste? Eu tomo-as sempre as decisões erradas! No meio disto é tudo! Claro que não! Maderença! Estou-te a ouvir muito baixo! Podes parar de sussurrar! Maderença! Como agora? Estou! O que é que se passa contigo? Sim! Pode-se! Já comeste! Estou a dizer! Estou a tomar sempre decisões erradas! Não tomo decisões erradas! Não tomo decisões erradas nenhumas! Cuidado! Vêm dois homens! Estou que disseste que ias me veram levar a um lugar! E quando eu dou por mim é só dinamestes! No chão! Eu sabia lá que iamos encontrar estes homens em Valentine! Tu és doido! Sai da frente da carroça! Cuidado! Olha! Eu digo-te mais! Eu espetei-lhe uma seta na cabeça! Que não foram estes! O primeiro a sacar da ficha para fora que mata! E a saquei primeiro da coelha! Ah, falha-me deus! Bem, anda! Este é assim! Já comeste? Já comeste! Já comei! Já comei sem fome! Isso é perfeito! Já não tenho a carne assada que o outro me deu! Anda! Vem atrás de mim! Queres carne de cavalo? Não! Que raio ia querer carne de cavalo! Não! Anda! Vem atrás de mim! Esta barbara não anda mais caramba! São! Ele pôs cornos no cavalo! É uma cena que vocês podem! Já não vou àquele sitio há muito tempo! Traz-me memórias! Mas olha! As minhas memórias que vai-me trazer vai ser um vendamento das patas! Então tens sorte! Estás a reclamar comigo! Mas o salvei-te a venda! Toda vez estará agradecendo! Eu sei! Anda! Temos que ir antes do anoitecer! Pão! Segue-me! Oh cara! Mas toma-me a ver! Que eu vou acabar morto ainda hoje! Toma-me a ver! Dá para fazer! Não! Dá! Dá! É só no RP acho! No modo de história não faço a mínima ideia de isso! Já estás! Existe Sandini? Claro que existe Sandini aqui! Nós acho que ficámos lá a ir hoje à noite! Eu, o João André e o Madeirense! Queríamos ir lá em RP! Madeirense! Madeirense! Cuidado com os ursos! Ursos? Estamos chamando urso! Anda! Não! Tu depois vais perceber! Vamos fazer aqui uma paragem! Espera! Onde? Aqui à frente! Veio! Estás a ver isto! Madeirense! O que é? Tudo em que o sol toca. É o nosso reino! Oh cara! Isto é a terra dos indios! Olha, e quando está ferrado? Como é que... Quando o quê? Quando está na vez até para o solo. É onde é que nós vamos. É o nosso reino na mesma. Só para tu perceberes, eu costumava atirar homens desta ponta. Lá para baixo? Sim, lá para baixo. Para quê? Para eles irem pescar? Não. Para eles morrerem, Madeirense. Agarrem o cavalo e vamos embora. E aí Está-se a pôr um temporal. Temos de chegar à reserva. Bora, vem atrás de mim. Corre. Corre. Deixa estar. Temos de ir rápido. Está a chover muito. Sai cá. Vai! Uh! 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 Mais na frente, anda! Guarda as armas, Madeirense. Chegamos. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Anda! Anda! Vou te apresentar uma pessoa. Boa salva. Sim. Olha, tens a certezairo que somos bem-vindos? ok. E aqui, está tu a olhar para mãe? Sim. Não preocupes. Será que a minha mãe está? Vamos conhecer a tua mãe, aumenta? Não, não está aqui Não precisamos de nenhum problema aqui Olá senhora Não temos nenhum problema aqui Não encontro Sakanagawa 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 Fechado, não encontro a minha mãe Cuidado com o cão Bem, anda Vamos para dentro de uma tenda Está a chover imenso Esta está fechada, por aqui. E que é aqui dentro? Sim. Dormir não, mas pelo menos esperar que a tempestade passe. Ora lá, e se eles vêm a nossa atrás? Eles não vêm atrás de nós, maderense. Como é que podes tentar passar de trás a vez? Porque tenho a certeza. Não te preocupes. Estás a gostar do acampamento dos índios? Vivemos cá em uma altura. Tenho freio. Estás chamando aqui dentro. E com esta fonte toda vamos embora. Perdemos o outro índio de vista. Devíamos teres esperado por ele. Desvida um pouco. Desvida um pouco. Ok. Cuidado. Aí estás a sair. Temos que esperar que a chuva passe. Skanagawa. 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 Olha lá. Viste o Raul? Qual Raul? Ah não, não. Do nosso grupo. Não, nunca mais o vi. Eu acho que o Raul foi comido por lobos. Não. Não. Não, o Raul não. O Raul não. O Raul era... Madeirense. Acalma. Eu disse que acho. Não tenho a certeza. Mas encontraram o corpo. Não. Não. Estás a portar a taças. Olha, Madeirense. Sei. Eu também gostava enquanto estou aqui de ir à procura de um velho amigo. Quem? Ele se chamava-se Dentinho. O Dentrinho de Alho? Sim, eu falei-te dele. Aquele rapaz que trabalhava nas plantações. Então não sei. O Dentrinho de Alho... Ele está cá. Foi da minha tribo. Durante muito tempo. Eu não sei dele. Acho que o perdi. Para esclavagistas. 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 São homens que traficam escravos. Esclavag... Esclavag... Esclavagistas. Esclavag... Esclavagistas. Sim, é isso. Ouvas deste? Não. Pois é também não. Está frio. Queres... Não sei... Chegar um pouco mais perto também. Não. Só pelo color corporal... Não, eu estou muito longe. Está bem, esquece. Para de chover. Anda. Quer dizer, pelo menos abrandou um pouco a tempestade. Já podemos cheir assim. Sim. Vês? Sabes quem é que construiu tudo isto? Cá! Adivinha. A tua mãe. Está fechado. Olha que tem uma garrafa doce. O que é que eles chamam? Sim, os índios bebem. Bastante. Olha, eles estão a perder para a gente levar. Não pediram. Não te preocupes. Isso é... São a ser bem-vindo. Na língua dos índios. Livre. Livre. Mãe! 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 Oh, caramba! É só assim que tratas a tua mãe. Oh, isso é tão antes chamar! Oh, saca! Oh! I'm... Eu acho que a galera estava... Não! Please, stop! Só! Só na caca! Senhora prata! Senhora prata! Senhora prata! Isto é uma tradição. É uma tradição. Jogares uma cara da prata mãe. Oh, caramba! Nós vamos levá-la connosco. Olha lá, isso é... Olha, mas... Isto é tua mãe! Não te preocupes. O que é que ela desce? Tu me mandes a tua mãe? O que é que quer dizer? Vamos levá-la. O que é que quer dizer que ela desce? Tu me mandes a tua mãe? Ela não percebe. Ela não percebe? Tu me mandes a tua mãe. Ela não me reconhece. Ah, quer dizer, não me reconhece. Mas ela vai me reconhecer. Ah, tá. Eu vou lhe explicar tudo. Anda. Vamos para os cavalos. Estas... 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 O que é que ela desce? Estou macha ruim, não é? Ela disse que tu parecias um estúpido. Eita, estás muito melhor. Tocou uma pente na testa. Estúpida. O teu cavalo. Ah, está ali. Banana. Está ali. Anda comigo. Ah, tá ok. Espera, então. Vamos. Madrense. A trota-te é Valentine. Vamos embora. Desculpa, mãe. Mas é necessário. Ela não se lembra de mim. É-la, ela doesn'tデói. Não é, ela está com vocês. Mais, ela está com você. Ah Teil, é, ela está com eles ali. Como é que é isto? Está muito no voeiro, é perfeito para lobos, cuidado Lobos, me aderece lobos, cuidado Ah, ah, caralho Boom, 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 boom Morte digna Sim, para não sofrer Devíamos levá-los, sabes disso Espera, o que é da minha mãe? Já perdeste tua mãe outra vez Mãe Mãe da Prota Oh velho Mãe da Prota Eu acho que ela agarrou-te com a cavalo e fez-te a folha Ela fugiu Ela fugiu Lamento Prata Chamou teu cavalo, vamos embora Lamento Prata Deve ter voltado para a reserva Lamento Mãe de Prata, é sério Não faz mal Toma, leva este Vamos os dois Vamos passar em Fort Wallace ainda Anda Isto é para onde? É já aqui Anda comigo Por aqui Ai Porra Ai Caralho Pega nos lobos Vamos embora Ai Eu acho que passou e foi agora Au O teu cavalo joga-se para o chão Porcaria do tronco Foi um tronco Toma, apertei Foi Toma Não puseste bem estúpido Para nós Põe no aqui Não prende as amarras Vamos Banana, vamos Já sei, joque Vamos Já sei, mate Eu já sei disso Não se preocupem que eu vou resolver a situação Olha Estou cá abaixo de atrapelar um cachorro É Estou atrapelando um cachorro ali atrás Eles arranjam outro Bom Ah, deixa-me ver aqui Olá Como está general? Aqui tem Sim Sim Tenho várias Tenho de lobos e de puma É Hã? Quanto coisas tem? Pera, what? O que? O que? O que? O que? Prata Sim Ah, estás ok Vendi Vendi isto ao homem Anda E aí aos lobos agora Vamos connosco Como é que é Marcio? Anda atrás de mim Mas aconteceu alguma coisa Levamos raid de alguém ou assim É que eu não estava atento Anda por aqui É melhor irmos pela estrada É que já fomos atacados por lobos uma vez E eu estou mesmo a ver que vamos ser atacados a segunda Anda Vamos lá Cuidado Estou a sentir alguma coisa Cuidado Oh que pará Vai se vai condenamente Parece que não estamos seguros Anda E agora a carroça Agora compro a sogra Temos que levar de volta Sabes disso Eu não volto àquele lugar Não volto Recoz-me Está aqui um Cuidado Morreu Morreu Espera Está a sofrer Bem isto Bem isto é que tinha sido uma caçada incrível Se tivéssemos uma carroça para levar isto tudo Anda Deixa-os aí Alguém há de apanhar Vamos Com cautela Já não vou a Uno Os servers do Uno estavam aí embaixo Vai lá Diz-me Fiquei Sim Valentine Oh God Eu disse que não venho a atacar Eu já estou ok Fiquei Foi sem o meu chapéu Anda Vamos embora Blackwater Vamos mandar Trás-me Este é o caminho mais rápido Como é que é Pedro? Não Eu não vou ver Eu já vi Eu já vi Eu já vi Por aqui Por baixo Cuidado Madeirense Ai velho meu Deus Está no voeiro Vem devagar Vem comigo É melhor irmos devagar Está no voeiro Não se vê nada Madeirense O que é que tu procuras aqui? Eu? Sim Onde? Onde? Nestas aves? Nesta cidade Em Blackwater Nesta terra Eu gostava de abrir a minha loja de animais Tu queres ter uma loja de animais? Certo E que animais é que queres vender? Ah, ah, ah Há uma espécie nova de corpos Que são muito raros Eu gostava de vendê-los Como é que se chamam? Cláudio e André Os porcos chamam-se Cláudio e André Mas é só um porco ou são vários? São vários Depende da raça Há aqueles porcos Que são mais javardas Que são os Cláudios e André Há o porco chapapeces Que é o velado Depois há o porco Que é cosp no protom.com Que é o mamado Depois há Há bastantes porcos Mas de momento não estou-me a lembrar de vários Mas tem outras espécies de animais Tem papagaios Cachorros Cavalos E depois Eles podem andar atrás também Mas É preciso de dinheiro para isso Sabes? E dinheiro é uma coisa difícil Eu posso ajudar-te com isso Ok, abre a loja Sim Podemos chamar-lhe A loja de animais do Madeirense É criativo É bastante Eu não tinha pensado Não é sequer Vamos Anda Já imagina o slogan Loja de animais do Madeirense Animais do Madeirense Tentaram cansar o cavalo Olha 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 Amigo Precisa de ajuda Olha Chama-te aviota Não precisa Deixa estar Ainda por cima é pobre e mal agradecido Cai do cavalo Anda 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 Mas Mas Ainda Vamos fazer uma coisa arriscada Não é Não Vamos por cima da linha do comboio Por que é que isso é arriscado? Porque o comboio pode vir Pá, pela hora do sol ainda é duas da tarde. Vamos embora. Vamos pela linha. Apreciaste a vista. Anda mais devagar. Sabe o que faço? Mais atrás. Mais atrás, oh mãe. O que é que tu queres? Cuidado que ainda me cais da ponta abaixo. Não, não. Daste a vista para casa sensacional. Eu disse-te. Esta é uma vista maravilhosa. Isto te inspira-me esta é a vista. Sabes? Olha. Estou a ouvir uma coisa. Estás a ouvir muita coisa. Não tenho a dizer de ouvir nada. Cala-te. Apreciava isto. Estás a ouvir uma coisa. Estás a ouvir uma coisa. Comprei. A bacana é uma coisa em uma vez. E a abertura... Mudere-se? Mudere-se. Mudere-se? Mudere-se. Mudere-se? 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 Estamos bem, estamos bem Bem, ainda bem que esse comboio é lento Bem, agora é seguro Não vá Anda Eu vou acabar a três palmos de ouro chá hoje Estou vendo já Pois isto hoje não está a correr muito bem não Estou levando já com comboio à frente, dinamites, lubos Caramba Anda Teste certo que eu ganhei uma seta para o comboio, senão Não era preciso Mas não estava-se morto, adeus Caramba, o cavalo a andar a pé é mais rápido que eu Posso lhe dar uma forcinha se quiser Ainda a ser a mais rápida O meu cavalo é forte Não vês? Bem, se me estás a... Mantenha-se! Está quieto! Mantenha-se! Mantenha-se! Olha! 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 Ups! Mais um dia Mais um dia Mais um dia Eu avisei-te E tinha-te dito para não fazeres isso Tu és teimoso Bem, lá vou eu ter que levar para Blackwater IHA! A minha mãe fugiu, puto Red é de RP Mano, acaba sempre contigo estendido no chão, puto Isto é fascinante Tínhamos dois lobos de perfeita qualidade, puto Para ir vender Como é que eu estava à espera que nós levássemos aqueles lobos deste lado de cima até cá a baixo? O bom do RP é que tem a mesma soundtrack Que nem um dia Mas tem a mesma Que do eu! O que é isso? Tinha garotinha Como é isso? Anda lá E há com a carroça Ai pronto Estás bem? Mais ou menos Temos que ir buscar os lobos agora, chama-te o cavalo E não, cara Anda Olha lá Diz Sabes que eu acabei de pagar mais 10 dólares outra vez Anda lá pá Vamos embora Já tu please Não é please A culpa é tua, andavas-me a empurrar da ponte Anda Ai Podes parar de me acertar com o cavalo Anda Ops Porquê? Eu nem sei se os lobos ainda lá estão Eu acho que aquilo dá de spawn É que eu fico Mas ele ficou lá para trás Olha, tá aqui um ainda Não, malta Isto é no Red M Isto é basicamente a versão do ERP do Red M Estão a ver Ou seja, tipo Em vez de 5M é o Red M Tipo É exatamente igual ao GTA Só que pronto É de Red M Red M Agora não sei do Madeirense Não sei se aquele gajo morreu por falta de comida Man, se aquele gajo morreu por falta de comida Red M Ou seja, em vez de 5M é Red M Madrex, o que é que te aconteceu? Tens de ter o jogo completo É uma merda verdadeiramente Tens de ter o jogo completo Já vi malta Posso ir por aqui Posso ir por aqui Mais uma vez Eu já sabia Uau E o lobo desaparece Espetáculo Ai está ali o lobo neste Bem agora vais ficar aqui à espera O que é isso? 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 A Vespa Sai lá da Vespa Não, é para comer a Vespa Não, vai comer maçãs Este foi o único lobo que consegui recuperar Vou pô-lo aqui Vou levá-lo lá Vai buscar maçãs Temos que ir à caça Mas é com caravana Com a carroça Sim Isso é carroça? Sim, espera Vai lá buscar Vamos hoje à noite Com o Vicente Ok, ok Com o Valentim Quem é o Vicente? O Vicente O Vicente é o filho de jarigo O Vicente é o filho de jarigo O Vicente é o filho de jarigo Pronto, um lobo Matámos para aí quatro ou cinco Um lobo Foi tudo o que sobrou E está a chover outra vez 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 Águia do Sol Todo marcado pelo... Pelo... Pois é, aqui está tudo... Este lobo coitado Este lobo coitado Está a sair a ligar Bem, daqui a bocado também cai para aí Se não for comer Todo marcado User left your channel User joined your channel User left your channel Deixem-me ir buscar maçãs e ir comer Na mão do que dois a voar Não são lindas Que é que foi? User joined your channel Me aderece Que é que foi? Que é? Onde é que ele está? Mostra-me o caminho. Rápido. Onde é que ele tem uma trancinha no robo do cavalo? Tinha uma trancinha no robo do cavalo. Sobe para aqui. Eu estava com uma banana na boca. Sobe. A gente ainda vai sair para o chão. Não vejo ninguém. Mas ele aponta outra arma. Eu tenho uma trancinha no robo com a bala. Não me parece que esteja aqui ninguém. Agora eu vou que estou louco. Quero ver. Olha. Paramba. Olha, estou... Quando é que vais me arranjar um trabalhinho? Acontecesse. O usuário deixou o seu canal. Homem. Tu achas que eu tenho trabalho para ti? Eu vou te levar para a frente da loja de armas e... Vou descansar. Desmerda-te. Não, desmerda-te. Logo à noite vamos com o Valentim cansar. Tá, vai. O usuário deixou o seu canal. O usuário se conectou do seu canal. Ficas aqui. Eu vou... Fazer alguma coisa. Até logo. Até logo. Não sei quantas pessoas estão, por acaso. Muito fixe, pá. Este RP... É o que eu vos digo. Este RP não precisa de ter ninguém, man. Este RP não precisa de ter ninguém, man. Este RP pode não estar ninguém. Por acaso estão umas quantas pessoas. Estamos para aí 10. Mas este RP não precisa de ter ninguém. Para correr bem, então. Basta eu e o Madeirense e outras pessoas jogarmos isto. Isto é fixe, man. Não é mesmo? Bem, amigos. É isso. Grande abraço. A gente...